Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um site 100% gratuito, pagando aqui criptomoedas de TRX por minuto, por dia, por hora. Você ganha de várias e várias formas mesmo, tá? A gente fez um passo a passo simples e completo para apresentar com riqueza de detalhes para você. Vem comigo e se liga nessa dica, conteúdo mega, hiper, especial, com exclusividade para você. Beleza, pessoal? Vamos te apresentar aqui mais um site totalmente gratuito para que você possa estar utilizando e ganhando aqui renda passiva todos os dias usando um site que é 100% grátis, tá, pessoal? Pra você ganhar nesse site, é muito simples e fácil, você vai acessar o link da descrição e lá você vai ter o acesso, né, o único e exclusivo da plataforma, beleza? Lembrando que você precisa também, pessoal, de uma conta aqui, ó, na Falset Pay. Você vai precisar de uma carteira de criptomoedas. Se você não tem conta, você pode criar também gratuitamente, tá? A plataforma aqui sensacional que disponibiliza para você várias carteiras gratuitas de criptomoedas. Pessoal, feito isso, vamos colocar em prática, né, o passo a passo para você aprender aí e faturar todos os dias, tá? Então, acessando o link da descrição, aí você vem, clica em iniciar, ó. Aqui você vai precisar do endereço da sua carteira de Tron. Você vai aqui na Falset Pay, ó, clica em depósito, pessoal. E aqui você vai procurar por Tron, tá? TRX, tá aqui, ó, Tron. Dá um clique na carteira, vem no site, coloca aqui o endereço da sua carteira e cria uma senha, tá, pessoal? Rapidamente você consegue aqui, ó, iniciar a mineração. Uma plataforma que é 100% gratuita e você consegue ganhar aqui, ó, TRX no piloto automático mesmo, beleza? Pessoal, feito isso, observe o seu está minerando. Logo em seguida, você vai precisar ativar a sua conta através do endereço do seu e-mail. Então, você pode traduzir com o botão direito, ó, e aqui você vai clicar nessa opção aqui, ó, pra você inserir o endereço de e-mail. Você vem aqui, apaga aqui a sua carteira, ó, apaga a sua senha e você vai colocar aqui o endereço seu de e-mail. Pra que você possa ativar aí a plataforma e conseguir extrair o máximo, né, de TRX no automático que vale dólares, tá? Você ganha essas moedas, vende lá na Falset Pay e com isso você tem lucro certeiro diretamente para o seu bolso. Beleza, pessoal? Feito isso, colocou aqui, ó, o endereço do seu e-mail, você pode colocar aqui uma senha também de acesso, ó, rapidamente. Você vem, confirma essa nova senha. Logo em seguida, você vem e salva, tá, pessoal? É importante você, de fato, né, fazer esse passo a passo pra que você possa conseguir fazer o saque, tá? Então, você clica em salve, ó, vai ser registrado com sucesso. Tá aqui, ó, conta registrada com sucesso. E agora, pessoal, você tem a usabilidade, né, 100% da plataforma. Vamos clicar aqui em Dashboard. Eu quero te mostrar a mineração automática. Está aqui, ó, a gente vai ganhando TRX todos os dias e a gente pode fazer a retirada apenas atingindo um saque mínimo de 2 TRX. Que isso aqui você vai ganhar rapidamente, tá, pessoal? Vamos aos detalhes aqui do site, ó. Você tem os ganhos aqui, ó, por minuto, por dia e você tem a usabilidade 100% grátis de 39 dias. Que você vai poder usufruir da plataforma ganhando criptomoedas de TRX todos os dias no automático, utilizando mais esse site que é 100% gratuito, beleza? O link vai estar na descrição com exclusividade pra você. Você acessa, vai pro blog, lá vai ter um artigo, pessoal. E também é o link pra você acessar o site aqui oficial, tá? E com isso, seguir os passos aqui deste vídeo pra que você possa ganhar criptomoedas TRX no automático. Vamos clicar aqui, vamos colocar aqui, ó, TRX hoje. Só pra ver quanto tá valendo, pessoal. 35 centavos. Mas se você observar, olha a velocidade que ela vai minerando. Então, com isso, literalmente, você vai ganhando TRX aqui, ó, que vale grana viva. Então, é importante você seguir do início ao fim pra que você tenha ótimos resultados utilizando mais essa super dica aqui do canal, beleza? Se você não é inscrito ainda, eu quero te fazer um convite agora mega especial. Pra que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like, tá? É importante porque assim nos motiva mais ainda a trazer novos conteúdos como este, né? Conteúdos gratuitos que te trazem uma renda passiva utilizando sites e plataformas 100% grátis. Grande abraço pra você, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.